O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 1044 de hoje Segunda-feira 2 de novembro de 2009 Vamos às manchetes Concursos para 45 mil vagas Até 4 Ou de até 14 mil reais No caderno ataque de um dia Fogão e Flú em Dierloico Especial gigantes da história Hoje com Luiz Carlos Prestes Apoio Alerje e Governo do Rio de Janeiro Somando forças Muito bem, muito bem, muito bem Hoje tem selo da promoção de a sorte Mês às crianças e mais Hoje tem selo número 2 Da coleção Automaníacos Conversíveis No seu jornal do dia Ok? Ah, o carrinho Dessa semana É o Jaguar XK 180 E o jornal André Amorim Ah, é Está até aqui E o jornal... E você ainda pode começar, viu? Mais detalhes na página 14 do G E o jornal André Amorim Começa a... Estas outras notícias Você vai saber Do ano mais No jornal André Amorim Já está lá Pra você Cada nascer do sol É a chance de um rio melhor De um rio de paz De janeiro a janeiro De um rio melhor Pros meus filhos De um rio sem choro Mas choro de alegria vale Eu quero um rio melhor Melhor Todo dia Jornal O Dia A melhor cobertura do rio Está com um novo formato Pra você ler em qualquer lugar Mais moderno Mais informação E muito mais novidades Novo Jornal O Dia Melhor todo dia Em uma banca perto de você Compre o Jornal O Dia Melhor todo dia Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Coleção auto-maníacos conversíveis No seu jornal O Dia Juntando três seus e pagando oito reais Você receberá um carrinho conversível Colecione os conversíveis mais famosos de todos os tempos New Beetle Jaguar XK 180 Chrysler Prowler Smart Rooster Coupé Porsche Boxster Chevrolet Corvette Dodge Viper E Lexus SC 430 Você não pode perder esta coleção Coleção auto-maníacos conversíveis no seu jornal O Dia Melhor todo dia Conheça o Ministério Internacional Terciando em Rácia O Governo de Berna Terra Sede Nacional Rua Barão do Corretivo 88 Engenho Novo Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o 00221-2461-0 Sem, sem, sem Tecla 1 Atendimento Às 10h às 3 da tarde Tecla 2 Gravar Comentário Elogio Sugestão Ou crítica Reuniões Quinta e sexta-feira Sete e meia da noite E do mundo Às 10h da manhã E o e-mail Brasil Arroba CagBrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba Sem limites Porque você É um abençoado Com todas as bênçãos Espirituais Melhor dia Melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra Para o bem Quer conhecer Deus Ele está aqui na terra Mas quando o governo de Deus Se estabelezca Sobre esta nação Sobre toda a terra Nós vamos ver A liberdade gloriosa Dos filhos de Deus Ouça o programa Metocentífica na Metropolitana AN1090 Que o resto O seu daio De segunda a sexta Das 4 às 5 da tarde Ou então No site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça Metropolitana 1090 Rio de Janeiro Você é um abençoado Com todas as bênçãos Espirituais Ter preconceito Dá sempre nisso No ônibus Um padre se senta Ao lado de um sujeito bêbado Que tenta com dificuldade Ler o jornal O bebum pergunta O senhor sabe o que é artrite? Irritado O padre fala É uma doença Provocada pela vida Pecaminosa e desregrada Promiscuidade Farras Excesso de álcool Minutos depois Achando que tinha sido Muito duro Com o bebum O padre tenta amizar Há quanto tempo O senhor está com artrite? Eu? Eu não sei isso não Segundo o jornal aqui Quem tem artrite É o Papa As notícias por favor 4 Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X De notícias até O fim Aê E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Concursos para 45 mil vagas De até 14 mil reais Na página 12 de O Dia Confie os prazos E saiba onde se inscrever Para as provas Oportunidades São em órgãos públicos Para todos os níveis De escolaridade Na página 6 de O Dia Na sessão Rio de Janeiro Dinho do Capital Inicial Dinho do Capital Inicial Cai do palco E sofre traumatismo craniano Na página 8 de O Dia Ainda na sessão Rio de Janeiro Comando da PM Vai exonerar Major Que tumultuou Lei seca Nas páginas 2 e 3 de O Dia Na sessão especial do dia Parada gay em Copacabana Reuniu 1 milhão e 200 mil pessoas E terá Mais recursos Em 2010 Na capa do caderno Dia D Ex-prostituta Bruna Surfistinha Vira filme E peça De 2 milhões de reais E agora A última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal Cheios de notícias Até o fim No caderno Até aqui o dia Fogão em Flu Em dia heroico Gol do artilheiro Ou melhor Gol do zagueiro artilheiro Juninho Grande vitória Vineiro no sul Fred marcou duas vezes E o Fluminense Segue na briga Para fugir na degola Com menos um jogador expulso Ou melhor Com menos um jogador Expulso O Botafogo Bateu o Inter Por 1 a 0 E se distanciou Do rebaixamento Já o Flusão Em termos de Ninerão Em pleno Mineirão Venceu de virado O Cruzeiro Por 3 a 2 E manteve acesa A esperança De ficar na primeira Resultados Garantem Flamengo No G4 Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência O Jornal André Murim Edição 1044 De hoje Segunda-feira 2 de novembro De 2009 Fica por aqui Um super bris Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada Anjos contigo Assim é Alô vai Fui Ui Tchau 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 Tchau